Bom dia gente, bom dia, boa tarde Estamos aqui no canavial que antes foi uma roça de milho, então nasceu muito milho tiguera Vamos dar uma volta aqui hoje para gravar para vocês Muito legal, muito bonito o lugar Olha que coisa bonita, se tivesse plantado não estava tão bonito assim E a cana tomando o lugar do alimento Eu paro de plantar o milho para plantar a cana E assim caminha a humanidade No fim todo mundo sai perdendo O preço que está a comida hoje Esse vento vai ajudar, né? Muito vento Muito vento Então estamos aqui no Hoje é véspera de Natal Assim vai Olha gente, ele tem espiga grande Olha o tamanho da espiga Falou gente É um vidinho curto aí Tudo bem Todos aí, fica com Deus aí Abraço Quem gostou, compartilha Comenta Começa a me seguir aí gente Pedir esse favor para vocês aí Quem gosta de conteúdo de sítio Fazenda aí Lugar assim mais distante da cidade Só me adicionar aí Para a gente ser amigo aí Beleza? Fiquem com Deus hein gente